Prepare-se, 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 prepare-se para uma viagem inesquecível, agora, bonitão, fechando o sol, seleção musical pro, ok, ok, opção. A melhor estrutura eletrônica do Pará, Super Pop Soul. Piss! Arrasta todo o Pop Soul. Para esses, escutem, aqui é Pop Soul. Disse que eu menti, que te enganei, já chega de ficar me culpando, meu bem, eu te avisei. Que sempre gostei, gostei de brincar, de me aventurar, nunca me amarei. O beijo, a porrada do sol. O problema é seu, é ser apaixonado por mim, bem, que eu te avisei, que eu sou assim desligada, nunca amei. Espero que encontre-se alguém que possa te amar. Ai, o problema é seu. Olha, meu amor. Eu sei que errei. Quando liguei e te falei que você era a culpada do meu sofrimento. Meu amigo, Zacarias, um dos maiores colecionadores de camisas do Pop Soul. O problema é seu, é ser apaixonado por mim, bem, eu te avisei, que eu sou assim desligada, nunca amei. E essa vem, vai pra Tânia e a Sandra. E se quer ir para o Sandro, com muito amor, com muito tesão, com muito ganha. O problema é seu, é ser apaixonado por mim, bem, eu te avisei, que eu sou assim desligada, nunca amei. Te enganei, já chega de ficar me culpando, meu bem, eu te avisei, eu te avisei. Alô, Luiz, tá a camisinha! Você é velha, guarda, hein? E as meninas, e as meninas? As meninas da Santa Rosa! O problema é seu, é ser apaixonado por mim, bem, que eu te avisei, que eu sou assim desligada, nunca amei. Espero que encontresse alguém que possa...